Serpenta que eu não vi você falar com o Bolsonaro Que tem gente falando em picanha Nós vamos voltar a comer picanha Sabe aquela parte com aquela gordurazinha Passada na farinha A gente se bastiga aquilo e tomar uma cervejinha gelada É tudo que o povo quer, é ratinho O Lula matou o Bolsonaro, grito 13 faz o L O Lula matou o Bolsonaro, grito 13 faz o L Ele vai liberar o bailão, bala no Bolsonaro, velho Ele libera o bailão, bala no Bolsonaro Ele libera o bailão, bala no Bolsonaro, velho Vai ter picanha e cervejinha pra tu seta na minha pica O Lula liberou os bailes, o Bozo prendeu o paredão Pô, pô, breca não, vai libera o Mandelão Pô, pô, breca não, vai libera o Mandelão Então vota no Lula, que é a favor das putas Não vota no Bolsonaro, que não tem palinho de rua Pô, pô, breca não, vai libera o Mandelão Pô, pô, breca não, vai libera o Mandelão É nóis que sabe trabalhar, o filha da puta Tranquilidade, é o astro É o dia de Giovanni Mandelão É o número um de São Paulo Esse é o Giovanni Mandelão Esse é o vinho Breca, breca, breca não Vai troca, vai troquinha FF de Giovanni vai comendo a serequinha A gente se mastigar aquilo Tomar uma cervejinha gelada É tudo que o povo quer, ratinho Tchau 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 Tchau